Nós estamos muito animados para fazer este vídeo instrutivo Como transmitir os cultos do Tabernáculo Brana Nós tivemos muitas pessoas dizendo-nos que não sabem como transmitir não sabem quando temos os cultos ou não sabem transmitir os cultos anteriores Então comece a sessão do site oficial da gravações A Voz de Deus Brana.org Você pode digitar www.brana.org Desça além dos artigos recentes, passe os principais banners, patrocínio do tablete Agape Desça a tela além dos artigos recentes Você passa pelo artigo Meu Testemunho Você passa pelo artigo Lifeline A mesa, aplicativo móvel, vídeos recentes Você passa pelo artigo Fundação Jovem Depois clique em Links Populares Você verá a foto do Tabernáculo Brana escrito Tabernáculo Brana Clique aí e você entrará na página do Tabernáculo Brana Certifique-se sempre de ler o informativo sobre o próximo culto Se este informativo estiver atualizado Haverá uma carta do irmão José Brana Há também uma lista das escrituras para o próximo culto de fita Então, para descobrir qual é a data Você deve verificar a programação dos cultos Aqui estamos Você pode ir em fevereiro ou março Ou qualquer mês Então, clique nos cultos que estão programados Vá em transmitir e baixar os cultos Transmissão em inglês Francês Espanhol Português Italiano E romeno Clique no link Todos os cultos Haverá cerca de 20 datas em cada página aproximadamente Se o culto que você estiver procurando Não estiver nesta página específica Desça até o final da página e clique em Próximo Role para baixo Um exemplo 29 de setembro de 2019 Você pode ouvir no idioma que você preferir Você pode ouvir a preliminar Você pode baixar Ou você pode transmitir Ou ainda pode transmitir o encerramento Em espanhol Você pode ouvir também Você pode baixar o sermão Ou pode transmitir o culto Em outros idiomas Esperamos que este vídeo Seja uma ajuda para você Ele foi um incentivo espiritual para nós Ao redor do mundo onde quer que estejamos Transmitir o tabernáculo Brana Nos faz sentir parte dele E também podemos acompanhar cada culto O Senhor tem sido bondoso conosco Em nos eleger para sermos parte da noiva de Cristo Ao redor do mundo Unidos e reunidos Sob este grande evangelho de Jesus Cristo Trazido pelo mensageiro Irmão William Brana Deus te abençoe